Oi, aqui é a Ká, como é você? Então, estou aqui de novo, carregada de gravar mais um vlog pra mostrar um pouquinho mais pra vocês a rotina do gabinete do Distrito Léo LD2. E hoje eu vou ler pra vocês na primeira visita oficial, que vai ser lá no Léo Clube de Itaquara. Eu e o Maxwell, a gente vai ir e vai falar também um pouquinho sobre o CEDEL, que o Léo Clube de Itaquara vai organizar. Que, inclusive, se vocês quiserem, comentem aqui embaixo que vai ter vlog, tá? Do CEDEL, que ele vai acontecer dia 29 de setembro e os temas, as novidades ainda vão sair. Acompanhe as redes sociais lá do clube, que daqui a pouco tem novidade. E é isso aí, se você quiser saber como é que foi essa visitinha, como é que vai ser essa visitinha, é só continuar assistindo o vídeo. Oi! Então nos diga, companheiro Maxwell Como é ser presidente Do distrito LLLD2 Pergunta direta Pergunta bem direta Já faz um mês agora Quase que tu é presidente 28 dias E hoje estamos fazendo o que? Primeira visita oficial Do nosso AL Estamos na estrada Trabalhos e mais trabalhos Então vamos algumas perguntas, companheiro Como é que surgiu o logo do AL? O logo do AL Surgiu através Do nosso tema Que é a união Que é a união Unir para liderar E como a gente sabe Que o nosso slogan Internacional É o que somos leões Surgiu a ideia De fazermos um leão Olhando para o futuro Que é uma das principais Metas do nosso AL Toda a questão de planejamento O trabalho Estreitar os laços E fortalecimento E o futuro A gente começou no AL passado Com a Luana Que era o futuro de quem faz E a gente pretende Dar segmento a esse futuro Que ela iniciou Com a união E trazendo as novas lideranças Que o nosso distrito Precisa Então o leão surgiu O logo do leão Olhando para o futuro Para o horizonte Surgiu Com esse intuito De mostrarmos Que nós pensamos Sim, o futuro E que nós queremos Um futuro mais promissor Que o nosso distrito E a cor A cor por ser O azul por ser Uma cor mais harmônica Trazer um pouco mais De seriedade Paz Um espírito mais íntegro E por estar Alincado também Com a união É a união De várias outras cores Que formam o azul Ai, que bonitinho E qual a importância De escolher um gabinete? Ai, isso é muito complicado Escolher um gabinete Porque a gente Precisa escolher Pessoas Que estão à frente De pastas Em clubes Ou até mesmo No distrito E que tem potencial De agregar em clubes Para o nosso AL Antes de tu escolher Um gabinete Tu precisa saber O que tu quer Do teu AL O que tu espera E estipular metas Depois disso Tu vai ver Quais as pessoas Que tem esse perfil De alcançar Essas metas De alcançar Os objetivos Que tu está propondo Como presidente Então a importância Então a importância De escolher um gabinete Além de ter um vínculo Maior com as pessoas Que estão ao teu lado Tu tem que saber O quão elas são capacitadas Para estarem À frente das pastas As quais elas vão ocupar Então é complicado É complicado É difícil A gente encontrar Hoje uma pessoa qualificada E que queira um compromisso Maior com o distrito Com o gabinete Mas o foco Da escolha De um gabinete Mesmo É a harmonia Entre os membros Precisa ter Uma harmonia maior E claro Aquela questão Da empatia Da simpatia Do fortalecimento De um laço De amizade Que tu vai carregar Essa pessoa Para o resto Da tua vida Depois E durante o aéreo Também Ela vai te acompanhar Em todos os teus trabalhos Vai te dar todo o suporte Que tu precisa Então Essa é a importância Agora A pergunta mais difícil Como foi Que você escolheu Euzinha Eu mesma Para ser Sua vice-presidente Então Primeiro que Bom A gente Tinha Uma gama De pessoas Que nós Poderíamos enquadrar Dentro da pasta De vice-presidente Porém A gente Pensa Sempre No Propósito Principal Que é o Fortalecimento E o crescimento Não só pessoal Não só do gabinete Mas do Distrito E Tu foi a pessoa Que a gente Que eu Como agora Presidente Que eu estava Como vice Preparando Todo o nosso time Que eu vi A necessidade De ter no meu time Como minha vice Porque é quem me dá Todo o suporte Tanto técnico Quanto emocional Digamos assim É um presidente Que seguiu os passos As metas Que ele propôs E tu foi a pessoa Que se enquadrou Principalmente Nesses quesitos De nós Estarmos Próximos Morarmos Na mesma cidade Termos os mesmos Convíios A mesma cultura Já Por virmos E isso E isso foi Os pontos fundamentais Os quais Eu te convidei Para essa pasta Sabe o que O principal É que ele me ama Gente Vou chorar Ai Tá feliz Tô Tô feliz Porque eu tô vendo As coisas acontecerem Antes eu não Antes a gente não sabia Qual era Qual seria O nosso As nossas vivências O que nós Iríamos passada Nós não saberíamos O que esperava Nos esperava Durante O próximo Esse é ele Que tá acontecendo E Depois que a gente Vê o O planejamento Pronto E as coisas Saindo do papel Indo pra prática Tu vendo os clubes Aderindo as tuas Campanhas Aderindo as tuas Metas Tu vê que Tu tá no caminho Certo Claro que isso Não depende só de mim Depende claro Do gabinete E também do Restante do nosso Distrito Dos associados Dos presidentes De clube E executivas De clube Principalmente E outra pergunta Que não quer calar É de onde é que surgiu Esse sotaque De forte Hein Muita convivência Com outros Léus clubes É Mais ou menos isso É um convívio Convívio Diário Por meio Da tecnologia Que agora Eu estou me Me atualizando Gente Com essa tecnologia Então é muita É muita novidade E a gente Espera Que dê tudo certo Então O sotaque é De convívio De convívio De convívio Esse é forte Nas coisas Nos clubes É Muito bem Aí um pouco Vem da origem Italiano Italiano Então é isso aí Estamos quase lá Quase chegando Quase chegando Eu não sei de onde A gente Calma agora Pra derrubar Tá Uma coisa E lá de idosos Daí vai ser Um dia Quanto Então Depois da nossa visita em Taquara A gente voltou Aqui pra dois irmãos De novo Aí a gente teve A reunião do clube E é isso Obrigada por vocês Terem assistido Esse vídeo Todas as nossas Redes sociais Vão estar aqui Na descrição Se você Tem alguma sugestão De algum vídeo Que a gente possa fazer Uma sugestão pra mim Que eu tô Nessa vida de vlogueira Há pouco tempo E eu não sei muito bem Fazer essas coisas Sempre esquece de gravar Deixa uma sugestão Aí embaixo E é isso Obrigada por assistir Beijo Tchau